Vamos sentar. Declaro aberta a 18ª sessão ordinária do plenário do Supremo Tribunal Federal. Passa a palavra ao senhor Luiz Tomimatsu para que proceda a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 18ª sessão extraordinária realizada em 14 de junho de 2012. Presidente senhor Luiz Joaquim Barbosa, vice-presidente, ausente o senhor ministério, esbrito-presidente e o senhor Luiz Gilmar Mendes. Vice-procuradora-geral da República, doutora Débora Macedo do Prado de Grito Pereira. Pregoado as seguintes processos. Agravo regimental em reclamação, abre as corpos e mandato de segurança. Informo a vossa excelência da presença em plenário da comissão dos novos advogados do Instituto dos Advogados de São Paulo. E igualmente informo da presença dos alunos do curso de Direito das seguintes instituições. Universidade de Guarulhos, Faculdade 7 de Setembro de Fortaleza, Faculdade Pitágoras de Divinópolis, Minas Gerais, Universidade Unievangélica de Anápolis, Goiás. Sejam todos bem-vindos e que essa sessão lhes seja proveitosa. Marco Aurélio, com vista do ministro César Peluso, eu chamo os recursos ordinários nº 208, 526 e 256, 304 para julgamento conjunto. Consta da ato o seguinte, após o voto do senhor ministro Marco Aurélio, relator, conhecendo e dando provimento ao recurso extraordinário, para fim de conceder a segurança e declarar a inconstitucionalidade do artigo 30, parágrafo 1º da Lei nº 7.730, de 89, e do artigo 30, caput, da Lei nº 7.799, de 89, pediu vista o senhor ministro Nelson Jobim. Oh, perdão, tenho que ler a ata seguinte. Após o voto do senhor ministro Eros Grauk, não conhecido o recurso do que foi acompanhado pelo senhor ministro Joaquim Barbosa e do senhor ministro Ricardo Lewandowski, que dava provimento ao recurso, pediu vista o ministro César Peluso. Excelência, tem a palavra. Senhor presidente, pretendo é recorrente ver reconhecida a inconstitucionalidade do artigo 30, parágrafo 1º, da Lei nº 7.730, de 89, e do artigo 30, da Lei nº 7.799, do mesmo ano. Argo em síntese que o estabelecimento de um baixo valor para o índice de correção atrelado a obrigações do Tesouro Nacional fixado à quenda real perda do poder aquisitivo da moeda tenha carretado, por ocasião da correção monetária e das demonstrações financeiras da companhia, ampliação artificial da base de cálculo do imposto sobre a renda e, consequentemente, implicado tributação de realidade que não corresponde a uma aquisição de renda ou patrimônio da empresa. Entendo que seria indispensável a adição de lei complementar se se pretendesse impor validamente exação sobre patrimônio nos termos do artigo 154.1 ou 148 da Constituição Federal. A dúzia ainda, em essência, ofensa os princípios da capacidade contributiva e da isonomia, porque mantida a correção pelo IPC em relação a empresas envolvidas em operações de incorporação, fusão ou cisão. Posso fazer o ministro Marco Aurélio, relator, pelo provimento do recurso, ministro Eros Grau e Joaquim Barbosa, pelo não conhecimento, e Ricardo Lewandowski, pelo provimento e de vista. Em início, trago algumas considerações preliminares que devem ser tecidas em relação à cognossibilidade da controvérsia pelo Supremo. Observe que, com o devido respeito, não vinga o argumento de que se valeu o tribunal a cor, segundo o qual a constitucionalidade do índice deveria ser reconhecida em razão da falta de índice que solução diversa à carreteria. Não se pode declinar da aferição da compatibilidade da norma com a Constituição, que se dá essencialmente no plano da validade, diante de eventuais dificuldades práticas decorrentes desse juízo. Por outro lado, a análise do voto do relator da decisão recorrida, seguido à unanimidade pela turma, deixa claro que não se tratou de singelo ou não líquido, haja visto o reconhecimento expresso da constitucionalidade das leis impugnada. É o que está no acorde e eu transcrevo. Ao assim proceder, contudo, digo, a decisão recorrida fez estábula rasa de diversas normas constitucionais, como se verá ao longo deste voto. O que importa sobre levar neste ponto é que não se trata de caso de ofensa indireta ou reflexo à Constituição, como pude concluir após detida consideração. Entendo que a questão deve ser apreciada pelo Tribunal, porquanto a norma de julgada possui aptidão para afrontar diretamente a Constituição Federal, é que os próprios preceitos legais que versam sobre a correção monetária são passíveis de ter sua constitucionalidade aferida na medida em que podem implicar por si mesmo distorção da noção constitucional de renda e degeneração da base de cálculo do imposto. A circunstância da correção monetária dirigir-se à modificação de valores nominais tem negáveis consequências na determinação da materialidade e na fixação da base de cálculo do tributo, e deste modo atinge vivamente a fedição da capacidade contributiva dos agentes econômicos. Corrobora este ponto de vista a percepção de que a norma pretensamente visou a correção de balanço, mas também teve inegáveis finalidades fiscais arrecadatórias. Não há como conceber uma ofensa indireta por nada que modifica escancaradamente a base de cálculo, a materialidade e o imposto. O que se exige na hipótese é juízo de constitucionalidade da própria lei, isto é, confrontação direta do texto legal com a Constituição. Não houve nenhuma espécie de mediação legal como corretamente argumenta recorrente ao afirmar que a decisão atacada afirou indiretamente a Constituição. Não sendo viável, pois, falar-se em ofensa indireta ou reflexo, o recurso deve ser admitido na letra A da Constituição. A respeito ao imprecedível esmulçar a acepção subjacente à jurisprudência da Corte, segundo a qual não se admite o recurso tronar por ofensa indireta ou reflexa. O jeito assim de ofensa reflexo sendo esta entendida quando, para comprovar a contrariedade, houver primeiramente necessidade de demonstrar a ofensa à norma constitucional. Cito aqui os precedentes. Para dizer, o entendimento aplica-se às casos nos quais a alegada ofensa não se endereça diretamente ao dispositivo da Constituição, atingindo-o ao revés de maneira meramente reflexa, perpetrada por intermédio de agressão à norma infraconstitucional. Em outras palavras, a norma X seria inconstitucional porque feriu a lei Y e, em razão disso, teria violado a Constituição. Ora, não é definitivamente o que se passou no caso. Admitindo-se por hipótese de redução ao absurdo que a ofensa tivesse sido indireta, não haveria nenhuma lei intermediária cuja ofensa ensejaria imediatamente, desrespeito à Constituição. Só existem dois diplomas em contrastes, sendo uma própria lei ordinária e outro texto supremo da Constituição. E não existe, além disso, situação na qual se alega que a má aplicação, interpretação ou até inobservância da lei infraconstitucional tenha resultado indiretamente em mácula Constituição. A lei, na sua intelegalidade, foi aplicada ao caso concreto. O problema reside na sua própria lei, na sua incompatibilidade vertical com a Carta da República. Por isso concluo que a ofensa e a análise é direta e imediata. Reiteres, estamos diante de um juízo de constitucionalidade exercido sobre a própria lei ordinária em contraste com o Estatuto do Contribuinte desenhado na Constituição. A ofereção da constitucionalidade da norma e seja como é ser disso, a admissibilidade do recurso extraordinário nos termos dos precedentes, dos quais extraz-se que, ainda que o recurso demandasse a interpretação de normas infraconstitucionais, e não é o caso, o exame seria possível, por se tratar da exceção retratada por pertence nos precedentes. Conclui-se, então, que o recurso terminar entre os postos combados nas alíneas A e C deve ser recebido sem sobressalto, com base na primeira. Outro arquivo seria pensar-se que a decretação da inconstitucionalidade de um índice implicaria a atuação do tribunal como legislador positivo, que a data-vena é absolutamente falso. A atividade jurisdicional pode desembocar no simples reconhecimento da inconstitucionalidade da lei. Afastando-a, deixamos a disciplina da correção monetária aos índices oficiais da época, agindo destarte nos estreitos limites do mistério, reservado a um legislador negativo. Quais seriam, no entanto, os índices oficiais vigentes à época, conforme se referiu o ministro Ricardo Levandóvis, são forçosamente aqueles que atendam à regra legal, concentrando-se com os designios constitucionais, segundo a qual a correção monetária das demonstrações financeiras tem por objetivo expressar, em valores reais, os elementos patrimoniais e a base de cálculo do imposto e renda, como diz o artigo 3º da Lei nº 7.799. Assim, o reconhecimento do real índice de desvalorização da moeda no período não significa atuação indevida do Supremo como legislador. Bem, ao contrário, representa o encargo associado à nossa missão de aplicar e dar efetividade aos comandos constitucionais referentes à tributação da renda, bem refletidos no artigo 3º da Lei nº 7.799, como comentou o ministro Marco Aurélio. A respeito, observou sua excelência. Em que pesa a expressão exata desse preceito, o artigo 3º, no objetivo colimado, o legislador veio aboná-lo ao prever, no artigo 30, a consideração de fator de indexação à OTN em valor que implicou o desprezo à inflação de janeiro de 89. Em última análise, a fixação da OTN em cruz 6,92, cruzeiros 9, fez-se um descompasso com a própria base de cálculo do imposto sobre a renda, não me mostrando ao legislador ordinário sensível, não se mostrando, ao mandamento constitucional às balizas fechadas do próprio tribuno. Debo, assim como um índice adotado pela legislação colide com as disposições legais acertadas, porque fiéis ao texto magro, e com a própria Constituição, nada impede, aliás, tudo recomenda, que rejeitemos o índice adulterado e reconheçamos a validade daquele que corretamente expressa em valores reais os elementos do patrimônio e a base imponível do imposto de renda. Pois bem, ultrapassada a barreira do cabimento do recurso, a controvérsia sobre o índice da correção aplicável requer, para seu enfrentamento, a consideração da seguinte questão. O índice da forma como o determinado pela lei fere a Constituição, ou decidir em se investigar, se o núcleo semântico, renda, foi desrespeitado pelas ordens expressas no artigo 30, parágrafo 1º da lei 7730 e no artigo 30 da 7799, por intermédio das quais se determinou a correção monetária de balanços em níveis inferiores à efetiva perda de valor da moeda. Embora a existência de um conceito constitucional de renda seja de veras controvérsia, divergindo a respeito e as notas que o caracterizariam teorias de renda-produto, renda-créscimo e concepções legalistas de renda, entendo que nenhuma delas deverá ter crédito se desrespeitar a ideia de que aspas as palavras são utilizadas na Constituição com o fim de transmitir uma mensagem com sentido com o propósito de designar algum conceito mesmo sendo um conceito do tipo indeterminado. Contudo, se existe um conceito, há características definitórias que informam seus limites que permitem identificá-lo e diferenciá-lo em outros conceitos como o Duís e o César de Queiroz. Parece-me fora de questão, portanto, que os sentidos que podem ser licitamente atribuídos à expressão renda são limitados e não se podendo estender para além daquilo que se denomina o conteúdo semântico mínimo, ideia que norteou, aliás, o julgamento do RE 346-84 do Paraná a respeito da ampliação da base de cálculo da COFINS por meio de manipulação do conceito de faturamento. Obviamente, a construção da noção jurídica completa ou preenchida de renda não basta a previsão geral da Constituição, sendo inevitável a existência de normas inferiores que se aproximem em galo crescente de concreção dos fatos jurídicos tributários. O essencial aqui é notar que a Constituição contempla uma demarcação rígida dos contornos do tributo. É essencial porque, se exorbitarem os contornos estabelecidos pela competência, ou incidir nas proibições veiculadas por normas constitucionais de limitação ao poder de tributar, a norma será inconstitucional. Parece útil, portanto, a esta altura recorrer à figura didática, segundo a qual a competência equivaleria a um quadrilátero dentro do qual poderia haver não tributação, tributação apenas de parte do universo tributável ou, no máximo, de todos os elementos submetidos ao titular da competência. Qualquer pretensão tributária que ultrapasse as fronteiras deste conjunto será, todavia, inconstitucional. Neste modo adeacente que concorre para a consecução de pretensão tributária legítima, a sofisticação e a maior concretude possibilitadas pelas normas infraconstitucionais e, em especial, a lei de complementar o Código Tributário Nacional e a lei inordinária, afigurando-se inadmissível, entretanto, o extravasamento pelos diplomas subalternos da compreensão insta no termo renda, gravada no texto constitucional. A respeito, Roca Raza entende que o legislador, ao exercitar qualquer das competências tributárias reservadas à sua pessoa política, derava ser fiel à regra matriz de incidência do tributo pré-taçada na Carta Magna. Absolutamente não pode extravasar este verdadeiro molde constitucional. Embora úteis a captura dos fatos jurídicos tributários, as normas infraconstitucionais não se prestam à definição de baixo para cima do conceito de renda adotado pela Constituição, coisa que romperia a hierarquia normológica do sistema. Não cabe, por outro lado, à Corte vaticinar aprioristicamente qual seria a compreensão de um eventual conceito constitucional de renda, mediante descrição promenorizada de todas as suas notas características, tarefa atribuída legitimamente sem dúvida da lei ordinária desde que se mantenha dentro dos parâmetros constitucionalmente estabelecidos em respeito às normas veiculadas pela lei complementar. Note-se que até os doutrinadores que consideram tocar a norma infraconstitucional a conceituação de renda não deixam de vislumbrar a existência de limites constitucionais bem definidos fora dos quais é clara a inexistência de renda. E aqui sido também a doutrina e me escuso de ler. Afirmar que a noção de renda está na Constituição pressupõe, é certo, a possibilidade de apreendê-la sem necessidade de remissões a conceitos veiculados por diplomas normativos de hierarquia inferior, como o código tributário ou outras normas infraconstitucionais, postura que significaria interpretar a Constituição à luz de normas subalternas. Assim, devemos ser capazes de extrair exclusivamente da Constituição um balizamento mínimo da noção de renda que gozará de proteção e guarda pelo Supremo Tribunal Federal. E isso tem sido feito indubitabilmente. A jurisprudência da Corte vem burilando o conceito ao longo do tempo. A respeito do posicionamento do Tribunal sobre a concepção de renda, Fernandes Gilberto observa que quanto ao imposto de renda, melhor expressão da capacidade contributiva, o Supremo detém uma tensão especial pela renda líquida passiva de tributação. da decisão que verificou constitucionalidade da retenção da fonte imposta pelo artigo 35 da lei 7.703 de 88, o ministro Otávio Balato severou a necessidade de disponibilidade econômica e jurídica para a cobrança do imposto de renda. Dentre os procedentes que convergem para a estruturação da noção de renda pelo Tribunal, releva o Maris de Oliveira alguns já antigos. O Supremo Tribunal Federal em acordo da Lava ministro Cunha Peixoto proferido em 13.1071 no recurso 89.708 sentenciou com rapidez da subvenção na verdade por mais variado que seja o conceito de renda todos os economistas financistas e exugistas se unem em um ponto renda é sempre um ganho ou acréscimo do patrimônio. A mesma coisa foi dita no recurso extraordinário 71.758 relatado pelo ministro Oswaldo Trigueiro que acertou que quaisquer que sejam as nuances doutrinárias sobre o conceito de renda parece-me acima de toda dúvida razoável que legalmente a renda pressupõe ganho, lucro, receita, crédito, acréscimo patrimonial como diz o precedente transcrito aquisição de disponibilidade econômica ou jurídica. A jurisprudência mais recente mantém-se em compasso com esses precedentes como deixe transparecer a decisão do RE 117 887 relatada pelo ministro Carlos Veloso e cujo aumento também me exclujo de ler. Na doutrina de igual modo encontram-se inteligentes propostas com sua base em elementos da própria carta constitucional como dentre outros a de Luiz César de Souza Queiroz que diz rendas rendas e proventos de qualquer natureza ou renda em sentido amplo ou simplesmente renda é conceito que está contido em normas constitucionais relativas ao imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza e que designa o acréscimo de valor patrimonial representativo da obtenção do produto ou de simples aumento do valor do patrimônio apurado em certo período de tempo a partir da combinação de todos os fatos que contribuem para o acréscimo de valor do patrimônio com certos fatos que estando relacionados ao atendimento das necessidades vitais básicas ou a preservação da existência com dignidade tanto da própria pessoa quanto da sua família contribuem para o decréscimo de valor do patrimônio a concepção de renda que há de vingar no caso concreto é evidentemente aquela abraçada pelo tribunal a órgula que incumbe na condição de hermineuta maior da constituição a explicitação dos sentidos dos termos nela gravados a metodologia decisiva e adequada ao propósito é precisar dos extremos negativos do conceito estirpando do ordenamento do campo de competência da união em cada caso tudo quanto não possa sob nenhum critério racional ser concebido como renda isto equivale a preservar o núcleo primordial de significado da parceira da realidade fato-econômica representada pelo vocábulo renda sem implicar a atuação do judiciário como legislador positivo se gostaria a evocar nesse sentido as ideias já clássicas do ministro Leomar Balieiro que no RS 627001 asseverou vejamos o que não é segurança nacional bola de futebol não é segurança nacional batom de moça não é segurança nacional e do ministro Luiz Galotti que vota proferido no RS 71758 tratado do ministro Tonso advertiu se ali pudesse chamar de compra o que não é compra de importação o que não é importação de exportação o que não é exportação de renda o que não é renda ruiria todo o sistema tributário inscrito na Constituição a existência de um lucro intangível de feição constitucional para cada possível exação também é enfatizado por Enrico De Mito o grande tributarista italiano que analisando a capacidade contributiva como justificação do imposto de ensino o conceito abstrato de renda é especificado na lei tributária numa série de previsões feitas relativamente às diversas fontes produtivas fundos capital trabalho empresa ora essas múltiplas hipóteses que tornam concretamente aplicável o imposto não podem prescindir de um conceito geral caso contrário sua relação se tornaria arbitrária em todo imposto portanto há um conceito geral de fato imponível corresponde a hipóteses específicas de manifestação desse fato a hipótese de incidência tributária é consequentemente sempre muito articulada tecnicamente numa série mais ou menos amplas de hipóteses que fazem todas as referências todas fazem todas referência a um conceito geral que deveria constituir a rácio a causa do tributo singular ora esse conceito geral corresponde precisamente ao cérebro conceitual de renda que se deve resguardar segue-se daí que o conceito de renda tem como todas as expressões categoremáticas um núcleo semático mínimo empregado pela constituição a um só tempo para traçar o âmbito de incidência possível do tributo e delimitar no sentido de definir seus contornos a competência do ente tributante assim ao proceder a carta constitucional exclui da possibilidade de tributação tudo aquilo que não esteja no campo semântico por ela demarcado não é portanto nenhuma novidade expulgir uma disposição legal do ordenamento por ofensa a noções de termos empregados na constituição lembra Humberto Arla que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal vincula o intérprete aos conceitos estabelecidos pela constituição direta ou indiretamente o Supremo Tribunal Federal já foi várias vezes confrontado com a questão de saber se o legislador ordinário havia transportado dos limites conceituais traçados pela constituição federal ao poder de tributar está-se mais uma vez de uma dessas situações em que é necessário declarar a inconstitucionalidade de uma lei enrazando extravasamente dos marcos encravados no texto constitucional o campo semântico demarcado também é partir daquilo que haja de assento na jurisprudência do tribunal tem inegavelmente as notas de um ganho de um acréscimo por outro lado a repartição das competências tributárias está traçada de forma nítida no texto constitucional do modo que não se pode confundir nem aproximar as diversas materialidades definidoras de competência como se entre elas não houvesse consideráveis dissemelhanças assim não é lícito tomar por renda que tem conformação conceitual mínima nenhum pressuposto de fato que desencadeia outras competências como por exemplo receita faturamento lucro patrimônio nem pressuposto de fato que não desencadeia competência alguma como por exemplo meros ingressos ou simples trânsitos de valores é pois necessário averiguar se a disposição concreta da correção monetária em níveis inferiores da efetiva desvalorização da moeda ultrapassou os limites a que se deveria a destringir inteira podem ser ou de valores que ele que ele é mais o